Olá, sou Iago Barros, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada da USP. Atualmente, desenvolvo minha pesquisa em biogeografia de vegetações neotropicais no Laboratório de Taxonomia e Evolução de Plantas da UFSCar. Meu principal interesse de pesquisa é entender a evolução da flora dos campos supestres, uma vegetação montanhosa e mega-diversa, distribuída principalmente nas porções leste e central do Brasil. Os campos supestres contêm cerca de 15% da flora brasileira e cerca de 1% do território nacional, e por isso são consideradas uma das vegetações mais diversas dos trópicos. Grande parte dessa diversidade é endêmica, ou seja, só ocorre nos campos supestres e em nenhuma outra vegetação. No mestrado, meu principal objetivo foi entender como a flora dos campos supestres se formou ao longo do espaço e do tempo. Para isso, eu utilizei algumas métricas e análises que combinam dados de ocorrência geográfica e a história evolutiva de diversos grupos de plantas que compõem essa vegetação. Nossos resultados mostraram que a história evolutiva dos campos supestres é complexa e moldada por processos evolutivos que aparentemente são conflitantes. No entanto, esses processos são perfeitamente consonantes, se considerados o contexto espacial e a história evolutiva única de cada uma das linhagens que compõem a flora. Especificamente, devido à avançada idade geológica e à persistente estabilidade climática dos campos supestres, linhagens antigas são comuns nessa vegetação. Isso ocorre porque essas linhagens conseguem persistir por longos períodos de tempo, sem que grandes distúrbios levem à sua extinção. Por outro lado, durante a história geológica recente, certos grupos de plantas sofreram eventos de diversificação rápida, gerando assim diversas linhagens que são em contrapartida mais novas e microendêmicas, ou seja, restritas a pequenas áreas geográficas. Concluímos que a história evolutiva dos campos supestres é extremamente dependente do componente espacial e da história única de cada uma das linhagens que compõem essa vegetação. Por um lado, a persistência de linhagens antigas é um processo amplamente distribuído nos campos supestres. Por outro, eventos de diversificação rápida e recente dependem de fatores como a morfologia das linhagens e o componente espacial. Algumas condições ambientais variam ao longo do tempo e isso pode influenciar nesses eventos altamente dependentes do espaço. Esses resultados abrem espaço para novas perguntas. Por exemplo, as vegetações que circundam os campos supestres, como o Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica, tiveram algum papel na formação da flora dos campos supestres? Também, quais fatores intrínsecos ou extrínsecos tiveram um papel mais importante na formação da flora dos campos supestres? São essas perguntas que pretendemos responder ao longo do meu doutorado em curso.